Bom, eu estou escolhendo aqui os sanduíches aqui, vamos ver, tem as promoções, tem um barato do dia, eu vou no rosbife, 30 centímetros, Subway Club, é, eu vou de Subway Club, que ele é peru, presunto e rosbife, bom, eu vou aqui no Subway Club, que é peru, presunto e rosbife, 15 centímetros, o pão que eu vou usar integral com aveia e mel, meu pão favorito do Subway, o queijo, vejamos aqui, suíço, desses três, dessas três opções é o menos calórico, vegetais, meu irmão, eu boto tudo, azeitonas, pepino, tomate, picles, pimentão, alface, cebola, molhos, meu irmão, eu não sei se é de praxe da Subway ou se é dessa franquia aqui, tá, mas aqui tem maionese temperada, eu sempre boto maionese temperada, parmesão, e vamos lá, vamos ir, cebola agridoce, temperos, azeite, sal, orégano, pimenta calabresa, adicional, meu irmão, não vou botar adicional, não, pão tostado, Subway Club, 15 centímetros, deu R$17,50 sem a taxa de entrega, e esse vai ser o almoço do dia, então vamos lá, adicionar o carrinho, vamos ver, Subway Club, deu R$24,40. Bom, rapaziada, o lanche chegou, tá um pouquinho molhado o papel, por causa da chuva, né, tá chovendo a peça aqui, em Niterói, no Rio, mas chegou o Sanduí, aqui na minha residência, vamos abrir, eu já conheço esse lanche, mas, sempre é bom fazer uma resenha, falar sobre, né, então eu pedi o Sanduíche que leva o peito de peru, roitbice e presunto, vamos ver como que ele tá, vamos lá, geralmente vem super melecado, porque ele é livre, né, abre a etiquetinha, já nota que o papel tá um pouco molhado, mas é normal, o bicho é cheio de molho, é normal isso acontecer, vamos lá, até que dessa vez ele veio arrumadinho, ele veio no aspecto bem legal, podem ver, ó, não veio lá super melecado, pão integral eu vou pedir, o peito de peru aqui, pode ver que tá parecendo peito de peru aqui, né, esse pão é um aveia e mel, integral com aveia e mel, o pão favorito do Sanduí, amarece temperada, tá muito arrumadinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu tô esburacando o Sanduíche do Sanduí, cebola roxa, é, aparentemente eles botaram tudo o que eu pedi, já aconteceu já de pedir um lanche no Sanduí e não vim com tudo, então, é, até uma vez aconteceu de cream cheese, eu pedi cream cheese adicional, não botaram, e depois eles botaram no lanche seguinte, dando cheddar, já que eu pedi dois sanduíches, vamos lá dar a mordida, hum, o pão tá tostado na medida certa, tá, tá bem saboroso, eu não sei se é porque eles botaram no delivery de dia, tá, eles faziam delivery somente à noite, e eles botaram de dia agora, até que eu tô pedindo aqui o meu almoço, mas o Sanduíche tá, tá bem gostoso, tá, tá bem diferente, à noite parece que é mais, não sei, parece que tava vindo mais jogado, digamos assim, tomate a tomate, eu tenho notado, rapaziada, que realmente, esse Sanduíche aqui, ele não tá muito regado no molho, nos molhos, né, eu botei cebola de doce, não senti o gosto da cebola ainda, eu botei o parmesão, e é uma dessa temperada, pra ser sincero, não senti o gosto em nenhum dos três molhos, apesar de ver que ele tá com molho, e como eu falei do pão, né, meu irmão, pão igual a esse, não sei, em lugar nenhum, realmente esse pão do Subway é maravilhoso, é muito bom, agora eu peguei a maionese aqui temperada, meu irmão, essa maionese é muito boa, agora eu não sei se eles usam maionese, né, caseira pra fazer, se eles fazem maionese, pra ver medidita, ou se eles, contra industrializada, e fazem mistura, né, eu vou ser sincero, pra trabalhar em restaurante, eu iria fazer industrializada, perde qualidade? mas a compensação é uma segurança maior, né, pro cliente que tá comendo, porque quem não sabe, né, a maionese é feita de ovo, né, ovo cru, né, e a maionese, ela pode trazer salmonella, então industrializada, você não tem esse risco, né, então se eu fosse trabalhar com restaurante, eu não faria a minha maionese, é, agora eu cheguei aqui a, o outro molho, no caso a parmesão, mas não senti o gosto da cebola ainda, eu pedi, né, cebola ali, doce, parmesão e maionese, as carnes que eu botei, que foram, peito de peru, presunto e rosbife, tem uma quantidade razoável, mas isso é meio que padrão da franquia, né, tanto é que eles tem aquele esquema, de você pagar um pouco mais, se dobrar o recheio, mas as carnes vieram, uma quantidade razoável, nada de muito exagero, exageraram sim, no, nos legumes, né, carne, parece que tem uma fatia de rosbife, uma fatia de presunto, uma fatia de peru, aliás, eu pedi para botar pimenta calabresa, eu não senti o gosto da pimenta ainda, e já estou no final do sanduíche, acho que eles não botaram, botaram, botaram no finalzinho do sanduíche, eu senti esquentar um pouquinho, mas bem longe, bem longe mesmo, o céu da boca aqui, deu aquela, dormência, né, o cara que fez pela pimenta, mas nada exagerado, nada de, nada que seja muito forte, está bem fraquinha mesmo, é rapaziada, esse aí foi o lance do samba, bom, de uma nota de 0 a 10, eu daria 8 e meio, porque eu acho que vem com um pouco molho, as carnes, né, são padrões da rede, então, a gente não pode esperar, é um sanduíche cheio de carne, então, geralmente é uma fatia, de cada, isso no caso, quando bota uma carne fatiada, tipo um rosbife, no caso, esse sanduíche, ele é rosbife, peito de peru, e presunto, então é uma fatia mesmo, mas veio muito bem organizado, então, do anato 8 e meio, chegando a 9, quase chegando a 9, e um bom lanche, o que eu acho ruim, no delivery do samba, no caso, para e-food, é o preço da taxa de entrega, acho que é 6,90, é uma taxa de entrega cara, mas no geral, é uma boa pedida, tá, e você está querendo comer, fazer um fast food rápido, saudável, vai lembrar que minha nutricionista, liberou o jantar samba, eu estou almoçando, mas ela liberou o jantar, é uma boa pedida, é uma boa pedida, sempre atento ao pão integral, eu particularmente, eu tenho evitado, de comer farinha branca, quando eu perdi 40 quilos, eu não comia farinha branca, eu acabei desenvolvendo, esse hábito, de comer o pão de aveia e mel, no samba, que para mim, é o melhor da casa, o outro que é muito bom, também é o 3 queijos, que eu comia muito, antes de começar, a reeducação alimentar, mas hoje, eu não consigo comer outro pão, sem ser integral, falou, então aquele grande abraço, e até a próxima, tchau.